E uma operação realizada nesta quinta resultou na prisão de duas pessoas, uma de 18 e outra de 19, em Caratinga. Dinheiro, armas de fogo, munições e grande quantidade de drogas foram apreendidos em dois imóveis no bairro Salatiel. Segundo a Polícia Militar, os conduzidos são alvos de diversas denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes. O tenente da PM, Danilo Silva, traz outros detalhes. Foram três mandatos cumpridos na data de hoje, dois na cidade de Caratinga, um na cidade de Piedade, Caratinga. E os dois mandatos cumpridos em Caratinga tiveram resultados com dois indivíduos presos, drogas apreendidas, farta quantidade de dinheiro, uma arma de fogo e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os dois alvos de cumprimento de mandatos de busca e apreensão realizados na cidade de Caratinga foram no bairro Salatiel, na rua Rita Viana Fernandes. Então, nesses locais, nós tivemos êxito na apreensão desses materiais. Os materiais estavam em diversos pontos da residência, o que é comum também esses indivíduos praticarem, realizarem o tráfico dessa forma. Então, dinheiro em cada canto da casa, a gente localizava um pouco de dinheiro, em cada canto da casa um pouco de droga. A arma de fogo, o indivíduo que foi preso com ela, ele tentou esconder ela, entregando para a esposa, mas foi visualizado e foi preso em flagrante. E aí Obrigado.